Hello people! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo do canal Quero Uma Vaga na Enfermagem. Bem-vindo para você que está chegando agora ao maior canal em conteúdo de enfermagem do estado do Paraná. Estamos com quase 7 mil inscritos e isso é muito legal, certo? Para você que não segue a gente nas redes sociais, siga a gente no Face, no Insta, se inscreva aqui no canal, aciona o sininho para receber sempre as novidades, né? As parcerias que nós estamos fechando, certo? E hoje eu vou abordar um assunto que tem muita gente me pedindo, que é a respeito da SAI, né? Que é a Sistematização da Assistência de Enfermagem. Então eu vou falando um pouquinho dela e vocês vão acompanhando comigo aqui do ladinho, tá? E aí eu vou me apoiar em cima de alguns materiais para a gente estar conversando um pouco a respeito então da SAI e do processo de enfermagem, tá pessoal? Em relação à Sistematização da Assistência de Enfermagem e ao processo, nós temos então a resolução do COFEM 358 de 2009. O link para quem quiser acessar e ler um pouco mais vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo, ok? Vou respaldar também em cima desse material aqui, que se chama Sistematização da Assistência de Enfermagem e um guia para a prática. Foi feito pelo COFEM da Bahia, muito legal, tá? Bem didático. E o outro, né, e o último material que eu vou utilizar. É o processo de enfermagem, guia para a prática do COFEM de São Paulo de 2015, tá? Os dois guias também vão estar disponíveis aqui embaixo para vocês na descrição desse vídeo, ok? Pessoal, vamos começar falando um pouquinho então da resolução do COFEM 358 de 2009, tá? Ela vai começar primeiramente diferenciando para nós o que é a SAI e o que é o processo de enfermagem. Mas eu já adianto para vocês que, dependendo do referencial teórico que vocês adotarem, eles vão trazer a SAI e o processo como semelhantes, como se fossem sinônimos, ok? Porém, a resolução 358 de 2009, ela traz como coisas diferentes, tá? É necessário que a gente entenda que a sistematização da assistência de enfermagem, ela é dividida em três partes. Em método científico, dimensionamento de pessoas e instrumento, certo? E aí, onde é que o processo de enfermagem, ele entra dentro da SAI? Ele vai entrar, pessoal, no método científico. É aí que ele vai entrar, tá? Então, o que é importante a gente diferenciar nesse momento? Que, segundo a resolução 358 de 2009, nós temos a SAI como algo mais abrangente e aí ela afunila para o processo de enfermagem. Então, isso é importante que vocês gravem dentro do coração, façam uma tatuagem, ok? Então, a resolução 358 de 2009, ela traz a SAI como algo mais amplo e aí o processo de enfermagem, ele afunila, tá? E aí o processo de enfermagem é uma parte desse todo, ok? Então, acompanha o diagrama aqui do lado comigo, ó. Então, a SAI, que é a resolução COFEM 358 de 2009, ela vai abranger três grandes partes, ok, people? O método científico, o dimensionamento e os instrumentos. E observe que, dentro do método científico, nós temos as teorias de enfermagem e o processo de enfermagem inserido dentro desse grande pilar que está dentro da SAI, ok? Então, o processo de enfermagem, ele está inserido dentro da SAI. Ok? E aí eu vou fazer vídeos mais pra frente, falando mais sobre cada um desses três grandes pilares, mas o objetivo do vídeo de hoje é falar do processo de enfermagem. Então, lembra que o processo é um dos pilares que estão dentro da SAI, ok, pessoal? E aí a SAI, então, tem que ser realizada e o processo de enfermagem em todos os locais onde existirem o serviço de enfermagem, né? E eu gosto muito desse diagrama que eu vou pôr aqui do ladinho pra vocês, que está dentro do material do Corém Bahia, ok? E aí onde que tem que acontecer, então, o processo de enfermagem e a sistematização da assistência de enfermagem? Em todos esses locais. Hospital, atendimento pré-hospitalar, home care, atenção básica, saúde do trabalhador e ambulatórios, ou seja, onde quer que exista trabalho de enfermagem, deve existir a sistematização da assistência e o processo de enfermagem, ok? Então, guardem isso dentro do coração. Creches, escolas, tudo isso ele traz no manual, tá? Então, onde existir enfermeiro, técnico, auxiliar, necessariamente deveria, lembra que nós estamos falando aqui da teoria, né? Deveria existir, então, o processo e a SAI, ok, pessoal? E aí pra gente, então, aprender um pouquinho melhor sobre o processo de enfermagem, a gente precisa saber algumas coisinhas importantes como, por exemplo, quais são as etapas do processo, tá? Quem pode realizá-lo e em quais momentos pode realizá-lo, tá? E aí vamos começar a falar, então, sobre cada um deles agora. Quais são, então, as etapas do processo de enfermagem? People, vai guardando no coração e eu vou listar aqui do ladinho pra vocês, tá? Número 1, histórico de enfermagem. 2, diagnóstico. 3, planejamento. E aí dentro do planejamento entra a prescrição de enfermagem. 4, a parte da implementação, ok? E 5, a avaliação da enfermagem, né, de todo o processo que aconteceu. E aí, eu gosto muito do diagrama que eu vou pôr aqui do ladinho pra vocês, tá? Que é esse aqui. Então, quem é que pode participar, né, de todo esse processo e em quais momentos? Então, observe o seguinte. Dentro do histórico de enfermagem, quem é que pode participar? O enfermeiro, o técnico, auxiliar. Nossa, mas eu achei que isso era só do enfermeiro. Não, tá? O técnico de enfermagem, ele pode participar desse momento, ok? Não é privativo do enfermeiro. O diagnóstico é privativo do enfermeiro? Sim! O diagnóstico e a prescrição são etapas privativas do enfermeiro, ok? Porém, histórico, implementação e avaliação pode ser feito por todos os profissionais da enfermagem. Isso é algo que poucas pessoas sabem, né? Então, assim, ah, eu sou técnico em enfermagem. Ah, não sei pra que serve a SAI. Tem muita gente que fala assim, ah, nem sabia que o enfermeiro prescreve, né? Então, qual que é a função do enfermeiro, afinal de contas? O que o enfermeiro faz? O que o técnico em enfermagem faz? Então, a gente precisa entender, people, que o enfermeiro, ele vai prescrever cuidados. Então, ele vai planejar toda a assistência que vai ser feita pro nosso paciente, ok? É isso que o enfermeiro é treinado pra fazer, ou pelo menos deveria, né? Então, lembrem-se que o processo de enfermagem, ele é composto por cinco etapas. Histórico, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Dentro dessas cinco etapas, né? O técnico em enfermagem pode participar de quantas delas? De três. E somente duas são privativas do enfermeiro, tá? Sendo que os materiais trazem pra gente isso, que dentro do planejamento de enfermagem, pode sim, então, participar os outros profissionais de enfermagem, os técnicos, a comunidade. Porém, quem é que vai fazer os diagnósticos e prescrever? O enfermeiro, né? Então, isso é incumbência privativa, isso tem que ficar claro, tá, pessoal? E aí, um breve apanhado do que é, então, cada uma dessas etapas. O histórico. O que seria o histórico, então, professora? O histórico, pessoal, é o momento em que nós vamos coletar os dados do paciente, tá? A gente brinca que é um breve compilado de informações. Então, né? Oi, dona Maria, de onde a senhora veio? O que aconteceu com a senhora? Eu vou dar um exemplo pra vocês, pra gente conseguir, então, contextualizar como que a gente usaria, então, essas etapas do processo, tá? Então, vamos supor que nós recebemos um paciente que chegou toda cheia de hematomas, sangrando muito, né? Ela tá toda com os olhos inchados e ela falou que caiu da escada. Mas será que ela caiu da escada mesmo? E aí, qual é a função do profissional de enfermagem, né? Coletar informações. Então, nossa, Maria, mas onde que você mora? Você caiu de qual escadaria? Ah, eu moro numa casinha, uma casinha popular lá num bairro longe. Mas então, de que escada que você caiu? E aí, o profissional vai levantando informações que vão ser prioritárias no momento de fazer o diagnóstico e a prescrição de enfermagem, tá? Ah, e só o enfermeiro pode fazer histórico? Claro que não, né? Então, a gente sabe quem é que faz essa função de ser os olhos, o braço e as pernas do enfermeiro. É o técnico em enfermagem. Por isso, a importância de que o técnico em enfermagem conheça, sim, as etapas do processo de enfermagem e participe desse momento, né? Então, pra vocês que são meus alunos, vocês estão careca de ouvir eu falar isso, né? Que vocês precisam, sim, ter conhecimento de quais são as etapas, como eu posso participar, como eu posso estar ajudando, porque faz toda a diferença na assistência que é realizada pro paciente. Ok, people? Então, que fique claro que o histórico de enfermagem é o momento de coleta de informações a respeito do nosso paciente. O diagnóstico de enfermagem é o momento no qual o enfermeiro, tendo as informações que foram coletadas, ou por ele próprio, ou por outro profissional, vai elencar, então, quais são os diagnósticos daquela pessoa. E aí, a gente vai fazer um vídeo só sobre os diagnósticos, porque isso dá muito pano pra manga, ok, people? Não é esse momento pra falar agora. Feito o diagnóstico, o enfermeiro vai começar a planejar a assistência em cima daquilo que foi elencado nos diagnósticos, ok? E aí, vai ser, então, planejado como vai ser feita a assistência. E só o enfermeiro pode planejar? Não! Então, os materiais que eu trouxe pra vocês deixam bem claro que a própria pessoa pode participar do momento do planejamento da sua assistência ou o que vai acontecer com ela, tá? Os profissionais de enfermagem, técnicos, auxiliares, também podem participar desse momento, mas que fique bem claro que quem é que no frigir dos ovos vai prescrever o que vai ser feito? O enfermeiro. Então, isso é incubência única do enfermeiro. É privativo, tá? Então, é privativo do enfermeiro, ok, people? E aí, então, feita a prescrição do que vai acontecer, nós vamos implementar, que é a parte de execução. Só o técnico executa? Não! Todos os profissionais da equipe podem estar executando. Então, os auxiliares, o técnico, o enfermeiro. Todo mundo participa do momento da implementação, que é a execução em si. É a assistência que vai ser realizada, tá? E, por último, finalmente, a avaliação de enfermagem. Então, será que tudo isso que nós fizemos, realizamos, para o paciente estar dando certo? Então, é esse momento da avaliação, é aquele no qual o técnico, ele precisa dar um feedback para o enfermeiro. Ó, Paolo, o que você prescreveu, né, para a dona Maria, não está legal? Então, você prescreveu para eu deixar a dona Maria, por exemplo, em decúbito zero. Mas a dona Maria está muito dispineica. Será que a gente não poderia rever e deixar a dona Maria num decúbito semi-faller, para auxiliar ela dentro da dispineia que está acontecendo? Então, é por isso que é importante que vocês saibam, né, os motivos, porque o enfermeiro está prescrevendo determinada ação para que vocês realizem e que vocês tenham um pensamento crítico, reflexivo sobre o que vocês estão fazendo. E não somente ser máquina e realizar, realizar o tempo inteiro, ok? Por isso a necessidade é que vocês saibam todo esse processo e em qual momento vocês podem participar dele, tá? Então, falando agora para os técnicos em enfermagem, né? Então, lembrem-se que o técnico em enfermagem, ele pode fazer o histórico de enfermagem, a parte de implementação e avaliação da assistência que está sendo realizada. Sim, com certeza, dá um feedback para o enfermeiro daquilo que foi prescrito, se está sendo efetivo ou não, ok? E aí, lembra que dentro do diagnóstico, só o enfermeiro pode fazer, só o enfermeiro prescreve, mas toda a equipe, inclusive a pessoa que está sendo assistida, pode participar do momento de vamos planejar, então, o que vai ser feito, ok? É óbvio que na prática isso acontece muito pouco, né, people? Eu nunca vi, na verdade. Alguém já chamou vocês? Ai, viu, o que você está achando do que eu prescrevi? Nunca vi, tá? Infelizmente. Mas a gente sabe que se essa teoria fosse aplicada para a nossa prática, a gente teria uma assistência muito mais efetiva, uma assistência muito mais colaborativa e que todos pudessem participar efetivamente do que vai ser feito com o cliente, inclusive o próprio cliente, né, pessoal? Mas é isso. Então, dentro do processo, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que ele é e o que cada profissional pode fazer dentro desse processo. E aí, para não ficar muito longo esse vídeo, eu vou falar mais de cada etapa em vídeos separadinhos. Ok, people? Espero ter ajudado quem me pediu para falar sobre esse assunto. E acompanhe, então, os próximos vídeos, ok? Lembre-se de deixar um curtir aqui para a gente, para ajudar a disseminar mais os nossos vídeos, tá? E se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Beleza, pessoal? Beijo grande. Fiquem todos com Deus. Fiquem todos com Deus.